Salve galera, tá começando mais um vídeo aí pro meu canal E o vídeo de hoje Arruma esse quente S, bebê A gente, eu comecei um vídeo meio já atrasado, ó Você vai pegando pó, passando embaixo do seu olho Assim E ela tá se arrumando, por quê? O pé de cima tá chegando? Não Não? Porque eu tenho que gravar uns conteúdos com o Diego e quero gravar pro meu Ah, que conteúdo você vai gravar pro Diego? Vai fazer biscoitinhos? É E o pé de cima não fica com ciúme, Dias? Não, o Diego é meu best Ele não tem ciúme do Diego? Não, ele tem ciúme, mas o Diego é meu best Não tem essa Ele tem ciúme do Diego, Dias? Tem O Diego sabe disso? Sabe Sabe? Aham É, querendo não, ó lá E tá tudo bem Aí agora falta passar mais do que no rosto? Pó, bastante pó passa, parcelar E deixar bem sequinho o rosto Essa parte do meu rosto aqui eu gosto de deixar bem branco Não sei se você já percebeu Né? E aí, gente? Se vocês quiserem saber Quem me ensinou a fazer essa maquiagem foi Larissa? Passa uma... Não Essa daí não Eu ensinei ela a se maquiar Porque ela não sabia fazer nada, gente Ela não sabia fazer sobrancelha Ela disse que fazia sempre pra mim Ela não sabia fazer sobrancelha Ela não sabia fazer uma pele Ela não sabia fazer nada Eu fui lá e fui ensinando pra ela Na verdade eu que maquiava ela antes E agora eu vou te ensinar Se você quiser aprender bem Se você não quiser Aí ela aprendeu, né? Olha lá Assim Primeiro eu faço sozinha Só que eu tô precisando de mais algumas dicas Não, mas agora eu fiquei desaprendida também E aí, gente? Olha Cabelo bem oleoso Bem cheiro de cigarro Nossa, gente O pior cheiro é o cheiro de cigarro Meu Deus Fede muito E aí, gente? O que vai acontecer nesse vídeo aqui? Meca um vlogzinho Por que você não vai tentar mais com o Júnior? Como assim? O que você acha que eu deveria trollar ele? Trollar ele com alguma coisa de gravidez Como assim? Tipo... Não sei Não é porque eu não tenho muita ideia Gente, deixa as ideias de trollagem aí Pra mim tá fazendo aqui pro canal Porque eu não sei Eu não tenho muita ideia Tipo assim, eu tenho ideia Tipo, fingir, cair da escada Mas esse daí eu já fiz isso de verdade, né? Finge que você tá passando um pano e escorrega Finge que você vai começar a passar um pano no quarto E você escorrega Será? Será? Não é ideia Só que daí você tem que deixar a minha câmera posicionada Sim Sei lá Eu apoio? O que vocês acham, gente? O que que eu não... Não, ele é bem preocupado com esse negócio de gravidez Se ela vai descer, ele vai cair direitinho É Mas então eu vou fazer assim, ó Esse vídeo aqui Vai ser um vlog E o próximo vídeo Eu faço outro relax É, pode ser É, por isso não é misturar muita coisa Mas e aí, Jessi? Você acha que se você dar em cima do Diego Você acha que ele vai? O Diego? É Acho que não Vou fazer um vídeo Bora esconder a câmera e testar a habilidade dele Bora O Diegão desse aqui Nossa, Titi Como é que você... O que que você fez no seu rosto? Você tá bonitinho É E você ficar dando em cima dele Bora ver se ele... Como é que ele vai ficar Se ele vai ficar aberto É, bora É, isso mesmo Bora ver o que vai dar Vou chamar ele aqui Peraí, gente Eu vou posicionar a câmera Porque ele não vai poder ver Ou eu fico gravando na mão? Acho que não Não vai dar muito na cara Porque ele vai querer pagar de... Não É Vamos ver se eu já vou me dar Posicionar a câmera Onde pode ser da câmera? Olha Diego Oi Vem aqui Você vai ficar aqui? Você tem uma novidade Deu pelo saio Qual a novidade, Diego? Just, just clicou O que aconteceu? Já vim pra fofoca Qual a novidade que você tem, Diego? Não, agora eu tô sem novidade Olha lá, eu ia puxar o vlog Já não tô jogando a novidade Não vai dar Ei Oi Vai gravar ele Bora Agora eu tô sem novidade Porque você tá todo bonitinho assim Por que bonitinho? Eu só tomei o boi Tá com a pele mais limpa Só tomei um boizinho agora Você fez o que na pele? Água quente, Fernanda Ficou bom, hein? Esse cabelo tá melhorzinho Desse jeito que eu tô cortando, né? Chega próximo Vem aqui, meu irmão Passaram a pichinha dessa boca? Ô, eu puxei um videozão pro canal agora Só que eu não sei Vem aqui Só que eu não sei se na hora que... Nossa Nossa Que foi? Diego, muito bom Que foi que cê está rindo? Que foi que cê está rindo? Ah, meu irmão Deixa eu passar um lipit de sua boca Oxe, lipit? Aham Brincador, Jess E se eu te der um beijo agora? Que cê está rindo? Oh, agora Você rascou com tudo, meu irmão Bate o pé no de muro, pô Olha as ideias de Jess E aí, Diego? O que? Um beijinho de Jess bebê? Você não era doido pra um beijinho? Eu não Não, eu não te tiro isso E aí, Diego? Você não ficava reagindo As histórias de Jess, Dana May? Não, mas é porque a gente Somos mais que bests São os best friends Namorados? Não Best friends forever Né, Jess Jess? Fala pra Léo Sim Não tem nada de mais Postar um videozinho no canal agora Que era pra bagunçar com tudo Estourar Só que daí Eu acho que Se trocar o título do vídeo Fica amarelo, né? Não, fica Quebra um pouco do alcance, né? Se você já tiver postado sim Sabe por quê? Porque o vídeo estava com Cem pessoas vendo ao vivo Que eu postei no meu canal Aí, o que aconteceu? Na hora que terminou a estreia O vídeo ficou amarelo Não Aí, que macum Aí, eu tive que trocar o título na hora Aí, tipo, eu coloquei Deixei o mesmo título Só que no final eu coloquei Desculpa, amor Mas, mesmo assim, ó Tá com sete simples visualizações Em vinte e oito minutos Uhum Su Ai Aí, vamos ver Como é que é? Mas por que vocês me chamam pro quarto? Dessa, sabe como é que ficou a maquiagem dela? É Deixa eu ver Peraí Ai Oxi, que foda De perto Oxi, de perto Ele tá assustado Oxi, de perto Mas não fechando, né, cara? Mas por que você tá assustado, parecendo? Deixa eu passar a glóisinha nessa banquinha Oh Gente, eu vou ficar lá de murro Oxi, você tá assustado Eu sou o meu Oxi, eu ia me deixar o meu Ele tá emocionado, rapaz Que porra é essa? Sai daqui, porra Oxi Eu ia me beijar quando você não desviou Ele tá assustado Você tá doidinho, querendo? Não Não, você tirou isso É todo o que eu lembro Não Deixa eu passar um pouquinho de rosinha na bochecha Mas a pele dele não fica rosa Fica o que? Roxa? Porque ele já tá vermelho Já tá vermelho É, isso tá com vergonha? Lógico Ele ficou perigoso Ele ficou perigoso Ele ficou perigoso Sai com vergonha, Chico? Lógico Não precisa ter vergonha Tá bom, vou sair daqui então Oxi, o que eu vou passar? Vai sair e bater a nariz Bicho Que brilho é essa, Alias? O que você está falando? Vai, pelo menos Deixa eu passar a glória nessa boca e enxerga Passa É, ela se engaou Oxi 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 Agora espalha Deixa só esse aqui É o gronjo? Oi Oxi O que que é isso aí, hein? Tá pertinho da boca, Diego? Não, ela só tá fazendo limpeza de pele Você pediu o Diego fazer limpeza de pele? O rapaz Foi ele que quis Eu que quis? Sim Oxi, o que que tá? Eu vou chamar a Bini Oi, Bini Eu que quis Diego Jess, você vai botar em problema? Oi A Bini tá na sala dos meninos Ainda bem, né? Sim Olha como é que tá a pele dele Por que as bocas de vocês dois estão vermelhas? Ela passou agora limpetite em mim Nossa Nossa, tá de brincadeira, hein? Não, ela passou limpetite em mim Não, não E aí, Jess, o que aconteceu? Nada Sem querer Sem querer o que? Você passou limpetite sem querer? Foi sem querer, Xi Agora O que que você tá armando? Não é armando, mana É questão de postura Você não tem postura nem com o perdicina Ah, eu vou sair daqui Você tá vendo? Vocês já estão começando a falar coisa nada a ver Não, agora você tá três aqui O que que tá? Aqui Você já tá falando coisa nada a ver Pra que você tá trocando a porta, Jess? Porque agora a chave, ó Tá dentro da minha bunda Você quiser pegar Ai, eu que não tenho bolsa Eu pulo janela Não pula? Ô, Diego, para, mano Olha as coisas que você tá falando, rapaz Se quiser pegar a chave, ó Tá aqui na minha bunda Não pego Não, se quiser sair Eu fico sem pegar aqui de boa Se você quiser sair, é simples Eu não ensino não, isso Vai, vamos fazer o vídeo logo lá, Jess? Bora de graça aí Você fechou a porta, foi? Jess, você trancou a porta aqui, ó Ô Deixa eu entrar aí Jess que tá com a chave aqui Escondeu a chave na bunda Jess, ele quer te beijar? Não Eu falei pra ele que ele só vai sair se ele pegar a chave Ela colocou a chave na bunda aqui, Larissa Vai, Jess, abre essa porta pra mim sair, Jess Não dá não, Diego Vai logo, porra Pega a chave Oxi, eu não vou pegar a chave na sua bunda Vai logo Vai, Diego Pega a chave logo Larissa, dá o jeito de ser uma aqui, ó Vai, Jess, abre a porta pra mim sair Você vai gravar o Réus? Quê? Você vai gravar o Réus? Eu vou abrir aqui, mas não precisa sair não, tá? Tá Poxa, você colocou a chave na bunda? Sim Olá, Larissa Oi Ele tá querendo sair Sai, Diego De verdade Ele foi meio constrangido com as coisas que aconteceu O que que aconteceu? O que que você fez, sua irmã? Eu não fiz nada Você se trancou no quarto com ela? Ela que trancou a chave, escutou a chave na bunda Eu não fiz nada, Larissa Eu fui meio escondido O que que aconteceu, Jess? Ele te dá a blusa pra você? Não, eu tô até de blusa aqui, ó Tá até suando O que que é isso aí, Jess? Ó, quem sua é porque tá com calor Você tá com calor por quê? Oxe, porque você tá de viadagem Falando mentira, eu falo isso Constrangida com o que aconteceu Você ficou deitada aí Ficou deitada aqui Aham, tá Não, de verdade, mano Eu nem papo com ele, eu quero mais Fiquei constrangida com tudo O que que você fez, Diego? Oxe, até eu não quero saber o que que eu fiz O que que ele fez, Diego? Fala a verdade pra mim Ele fez várias coisas Tipo? A boca dele tá vermelha Uuuu Você acabou de passar limpetite em mim Isso foi um trolagem, Diego Foi um trolagem, eu nem sei Ah, tá Hoje, que dovinha Eu não quero saber Você viu a fidelidade dele? Olha a boquinha, olha lá Um abraço, gente Ô, Jessy, Jessy, meu Passou limpetite em mim pra me queimar, hein Deixa eu falar Vai, Jessy, deixa eu falar Vocês viram a fidelidade dele? Hum Ele é tipo, suave comigo Ele é meu best Hum Você viu como uma mulher acaba com a vida do homem Coloquei a chave na minha bunda Ele não quis pegar Você viu como uma mulher acaba com a vida do homem em um segundo? Vai Ela passou limpetite em mim Depois falou que eu beijei ela Pronto Até eu provar a mentira É, agora já era Não tem câmera nem nada Gente, esse foi mais um vídeo Se vocês gostaram, deixem muito like Querem mais? Comentem aqui também E é isso